Eu não sou assim como você, irmão Eu nunca sei de verdade Tenho um cheio peito de alegria em vão Tudo sucede em vaidade E olha, eu aprendi bem a saber Todo mal Eu já aprendi da liberdade Dou liberdade a quem amo Se fosse menino, o seria mais Então eu sou soberano Eu não sou assim tão infeliz Mas mesmo assim eu reclamo Guitarra, palavra, exposição O meu total abandono E olha, que estou preso aqui Justo e mentindo outra vez Viola, praia, céu e carnaval Porém, a esperança não tem E olha, que aprendi com Deus A dizer tudo bem Tem uma pista ao invés de um quintal 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 Tem uma pista ao invés de um quintal